Galera, vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui da Lilia Mãe de 3 Fiz uma mudança em mim, tava precisando, a autoestima lá em cima Vamos dar uma analisada aí, galera Já estou aqui, gente Peraí, vou mandar de novo De novo Olha o que eu tenho aqui, já dá até pra ver, né? Cabelo Olha aí, galera, pelo jeito vai fazer mega hair, né? Vamos dar uma analisada aqui Já tá noite aqui Samuel e Lorena já dormiu E Caí que está aqui, ó Só o Caíquinho tá acordado aí, ó Fala oi da Caí, tá sem blusa Fala oi, rapidinho Ai, não dorme, viu? Tô com esse cabelo aqui Ele é igual o que eu coloquei Uma vez que ele é todo cacheado Porém, ele é duas cores, né, gente? A minha intenção era só o preto Mas apareceu essa outra cor aqui Vamos ver no que vai dar, né? E eu tô ansiosa pra mudar Acho que vai ficar legal, hein, galera? Vai ficar bacana Comente aí embaixo Eu quero mudar esse cabelo Porque o cabelo, ele vai crescendo Ele vai ficando um cabelo algodão Algodão, gente Será que vocês sabem o que é isso? Algodão é quando ele fica fofo, sabe? Ele começa a crescer Ele começa a ficar fofo Então eu falei Por que não fazer, colocar cabelo? Então ele tá assim, ó Essa mecha aqui Eu consigo transformar ela em três Uma Aí dá pra fazer Três mechinhas E eu tô bem ansiosa Pra colocar esse cabelo, viu? Muito ansiosa mesmo Pra colocar E bora comigo Ver essa transformação Então o cabelo que tá assim Alcaide trouxe mais, né, Caíque? Tava lá na sala Tava separando Eu tava até com meu cabelo solto, gente Aí eu fiz um meio que um corque aqui, sabe? Eu tô gostando muito do meu cabelo, gente Muito, muito, muito Se eu falar pra vocês Eu estou amando ele Porém Eu quero fazer essa mudança, né? Por quê? Cadê isso? Não tô vendo É Que susto, gente Uma bomba As crianças Estão estourando bomba Lá na rua Que susto Bem aqui, né? Galera, eu vou deixar só essa parte aí Se você quiser Corre lá no canal dela E assista o vídeo completo, tá? Esse foi o último vídeo Que ela lançou aí No canal da Lilia Mãe de Três Gostou já? Deixa o seu like aí Tchau 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 Tchau